Uma operação de treinamento em Formosa, a 70 quilômetros de Brasília, contou com mais de 2 mil militares da Marinha. A ideia foi preparar a equipe para situações de crise. E para dar mais realidade à simulação, foram usadas aeronaves, carros blindados e mísseis. Parece um cenário de guerra, com veículos e equipamentos de verdade, todos usados em campos de batalha. Mas aqui, os inimigos não são reais. Tudo nesta área militar, no estado de Goiás, faz parte de mais um treinamento de fuzileiros navais. A Operação Formosa 2012 é a maior mobilização da Marinha do Brasil, no Planalto Central. São mais de 2 mil militares que vieram do Rio de Janeiro. Por 12 dias, no meio do cerrado, se prepararam para enfrentar situações de crise. E nesta terça-feira, último dia do treinamento, a equipe trabalhou com munições reais e carros blindados. Os mesmos usados por fuzileiros navais em operações de paz, em favelas do Rio. Um helicóptero e um veículo aéreo não tripulado também fizeram parte da Operação Formosa. O objetivo do treinamento foi capacitar os fuzileiros navais para uma eficiente atuação em diversas situações, como nas missões da ONU, no Haiti e no Líbano. Esse adestramento que é feito aqui, os recursos que são empregados aqui, são para que nós possamos operar adequadamente e até salvar vidas de brasileiros ou de outras nacionalidades em que nós estejamos presentes. Se uma vida de um brasileiro for salva, todos os recursos que nós gastamos no nosso adestramento já fazem jus a que nós gastemos esse dinheiro. No local onde houve o treinamento, também foi montado um hospital de campanha. Unidades como essa são sempre usadas em operações militares. Os hospitais móveis têm capacidade para fazer, desde curativos, as cirurgias complexas, com UTIs. Já foram necessários, por exemplo, para dar suporte a ações de paz e para a sociedade civil em casos de calamidade pública. Hospitais de campanha como este já foram montados para prestar assistência à saúde a vítimas de desmoronamentos e também enchentes, como as que aconteceram no estado do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. E os fuzileiros navais brasileiros também já trabalharam no exterior, nos terremotos do Chile e do Haiti. Durante a Operação Formosa, os fuzileiros navais também fizeram trabalho de simulação de descontaminação nuclear, química, biológica e radiológica do local. Barracas como esta podem ser montadas em menos de duas horas em qualquer lugar do Brasil.